Bom dia, gente! Gente, eu vim mostrar aqui, ó, que além daquele que eu fiz, que eu mostrei no vídeo pra vocês, eu fiz mais um aqui, ó, porque eu vou, futuramente, né, eu vou dividir uma torceira de dendróbio, tirciflorum ali, que, nossa, brotou demais, tá com o vaso bem cheio, eu vou fazer duas, eu vou fazer um corte e vou fazer uma divisão da planta, e vou plantar uma em cachepô e a outra eu vou manter no vaso. E mostrar pra vocês que, ó, eu faço e eu vou usar, pra mostrar pra vocês que tem funcionabilidade e durabilidade. O que as pessoas têm que entender que é o seguinte, falam, ah, mas cabo de vassura dura pouco. Dura pouco, mas é o tempo suficiente pra você fazer um replante. Vamos dizer que esse aqui, a planta já cresceu bastante, já saiu pra fora, e o cachepô tá meio deteriorado. Faz um cachepôzinho maior, encaixa esse dentro, não precisa nem desplantar a planta, só desplante se o substrato que vocês colocarem estiverem muito ruim. Assim vocês não precisam ficar cortando raízes e estragando planta, só acoplem. A própria madeira vai servir de matéria orgânica pra aquela planta de substrato, vai servir como substrato. Tá ok? Então eu vim mostrar pra vocês aqui, ó, que eu fiz mais um ainda, fiz mais um, ó, tá vendo? Mais um, e vou usar. E aquela jangadinha que eu fiz, ó, eu como não queria jangadinha, eu gosto mais do cachepô, eu já aproveitei, ó, e amarrei, apreguei e coloquei aqui, ó, porque eu tenho pendurador aquele de plástico, e ele é só um ganchinho, não dá pra amarrar. Então eu já fiz quatro alcinhas aqui, ó, pra poder usar. Mas é a jangadinha que eu fiz pra vocês, ó, e ela serviu de fundo, ó. E aqui são toquinhos de árvore, ó, não é cabo de vassoura, ó, são toquinhos de árvore. Ó, ficou rústico, ficou bonitinho, entendeu? E a planta vai adorar, entendeu? Então é isso que eu ia mostrar. Mas o vídeo de hoje não é pra falar sobre cachepô, não. Hoje nós vamos falar pra quem tem pouco espaço, ou quer ganhar espaço no seu orquidário, tá? Porque eu acho que eu já tenho até vídeo dessa peça que eu vou montar agora, mas eu quero fazer já desde o zero, passo a passo, pra que todos aprendam, saibam de onde vem o material, quanto custa o material, e quanto vocês vão economizar e ganhar espaço no orquidário de vocês, tá ok? Então vamos lá pra esse vídeo não ficar muito longo, porque se eu faço um vídeo de 15 minutos, as pessoas ficam 2 no vídeo. Porque o YouTube nos dá estatísticas de visualização. Então eu não sei mais o que fazer. Eu não entendo mais o que fazer. Se eu faço um vídeo de 40 minutos, bem explicativo, o pessoal corre, com 4, 5 minutos vão embora. Não assiste o vídeo até o final. Querem aprender o quê? Agora eu vou falar pra vocês sobre o que vai se tratar o nosso vídeo. Pra os poucos que ficaram e confiaram em mim, então vão assistir os vídeos até o final. Isso aqui, gente, é uma tela aramada, toda soldada, ela não é mole. Eu paguei 10 reais no metro dessa tela. Essa tela tem 52 de altura, assim ó, de largura, e eu comprei um metro. Para quê? Para ajudar vocês a ter, ganharem espaços na sua, no seu orquidário. Tá ok? Nós iremos fazer simples, fácil, um rojão, que vai mostrar pra vocês que vocês vão ter muito sucesso utilizando tudo que eu vou passando de macetes. E vocês vão ter sucesso. O que que eu fiz? Tá vendo? Aqui vem umas pontas, tá? Um lado acaba vindo fechadinho, o outro vem com as pontas. As pontas eu dobrei todas, fiz ganchos. O que que eu vou fazer? Nada mais encaixá-las aqui, ó. Ó, vou encaixá-las aqui, ó. Ó, porque ele já vem numa circunferência. Eu encaixando elas aqui, automaticamente, eu só dou uma fechadinha no ganchinho que eu fiz na ponta. Acerto o meu tubo, para que ele fique bem redondinho, está feito assim, ó. Só encaixei, só encaixei, encaixei as pontas, fiz um gancho, encaixei nessa parte lisa. Na primeira, fiz um tubo, fiz um tubo, correto? Aí vão me perguntar, Wilson, mas para que que é essa bujiganga aí? Eu vou explicar. E tem muita gente aí que são fiéis, são fiéis. Querem realmente serem orquidófilos. Irão fazer e verão que terão sucesso. Fiz esse tubo aqui, correto? Agora só falta eu lembrar onde é que eu coloquei o pendurador dele. Gente, eu vim aqui, comecei a falar umas coisas e acabei esquecendo. Onde que eu coloquei? Deixa eu dar uma hora. Espera. Aguenta aí que eu já acho esse pendurador aí. Onde eu coloquei essa bujiganga? Essa bujiganga. Não sei. Realmente não sei. Mas é simples. Fazer um pendurador de quatro pontas, coloca uma ponta aqui e outra ponta aqui. Um na reta do outro e outra ponta aqui. Não precisa ser um pendurador de um metro. Olha, ele sendo assim, pequenininho. Igual este aqui, que eu fiz com aquele tubo de plástico. Essa tela, tanto essa como essa, se acha em depósito de material para construção. A maioria dos depósitos tem, dessas duas telas. Tanto a de arame, quanto a de plástico. A de plástico nós temos ela bem fechadinha, que nem essa. Temos um pouquinho mais aberta e temos a laguna. Para esse tipo de sistema, que é um sistema de umidade, eu sugiro a bem fechadinha. Ok? O que nós iríamos fazer aqui? Eu não estou conformado. Agora é onde eu coloquei o arame. Quando eu acabar o vídeo, eu tropico nele. Aí o que acontece? Eu vou pendurar esse sistema de umidade aqui ao centro. Ao centro. Ok? Ele vai ficar pendurado aqui. Está vendo? Lembra daquele pendurador de quatro pontas que eu falei? Você vai pendurar nele. Aqui, ele vai ficar ao centro. Isso aqui vai estar com esfagno e casca de pinho. Não coloque brita para não ficar pesado. Essa garrafa não tem furos. Eu já mostrei lá. E ela vai ficar com água. Então, essa água vai ficar sempre umedecendo esse esfagno. Essas plantas que vão ficar penduradas aqui, ao redor deste tubo, vão ter umidade ambiente. Ficará assim, ó. E aqui dentro, lembrando que vai esfagno com casca de pinho ou só esfagno para quem tiver condições de comprar bastante esfagno. Mas aqui vai caber no mínimo umas 20 plantas. Eu vou pegar algumas ali e vou mostrar para vocês como fica. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, por favor. Pronto, gente. Eu peguei algumas e coloquei aqui em cima. O que vai se fazer? Vai se pendurar aqui, ó. Essas plantinhas aqui, ó. É para isso que serve esse rojão. Estou pendurando algumas aqui. Ok? Algumas aqui, para que vocês tenham noção do que eu estou falando. Sobre o que eu estou falando. Como vocês vão ganhar espaços aqui. Está ok? Isto daqui, o que que acontece? Olha, olhem, eu coloquei duas, quatro, cinco plantas. Só numa parte. Se eu colocar mais cinco lá, já são dez. Mais cinco lá, são quinze. Mais cinco aqui, nessa parte aqui, ó. São vinte plantas. Fora que vocês podem colocar por dentro também. Desde que a planta não fique encostada neste sistema de umidade que ficará interna. Porque quando vocês regarem tudo isso, este esfagno que está aqui dentro vai se manter molhado. Vamos dizer que vocês reem a cada dois, três dias. Esse esfagno vai manter essa umidade durante esses dois, três dias, até vocês regarem novamente. Pode encharcar o esfagno lá dentro. Lembrando, este esfagno não pode ter plantas amarradas. Ele é só um sistema de umidade. E vocês podem pendurar micro-orquídeas aqui pela parte de dentro, que estas de fora farão o sombreamento do sol que bater aqui, fará sombreamento para as micros de dentro. Ajudando bastante, porque micro-orquídeas, elas requerem um pouco mais de sombreamento. Achei o pendurador, está aqui. Vamos colocá-lo. É este pendurador de quatro pontas que eu fiz. Este pendurador aqui, de quatro pontas. Eu coloco ele aqui em cima. E neste pendurador, eu faço um gancho aqui. Fiz um ganchinho aqui, neste coisa aqui, onde eu vou pendurá-lo. Aqui, automaticamente ficou pendurado. Este pendurador de quatro pontas aqui, vai sustentar aquele, aquele tubo de ferro. E este ficará pendurado ao meio, cheio de esfagno, mantendo umidade para as suas plantinhas. Gente, façam isso e depois me falem se deu ou não deu certo. Eu garanto, eu garanto que vai dar muito certo. Vamos tirá-lo daqui, para que eu possa, vocês possam ir ver e conversar comigo. Não é conversar não, né? Eu ouvi falar, né? Tá? Então, deu para vocês entenderem, gente. Este sistema é fabuloso. Vocês vão ter muito sucesso. Mas, pelo amor de Deus, gente. É inacreditável eu ver vídeos meus tendo uma frequência de 500. Gente, eu não tenho menos, eu tinha menos de mil, agora eu tenho mil inscritos. E eu estou tendo uma visualização de 500, 600, 300, 400. Isso é muito bom para um vídeo que não é divulgado pelo YouTube. Mas, o que mais me entristece é ver que pessoas correm, começam a assistir e correm. Não querem aprender. É porque eu não estou mostrando um monte de flores, um monte de mentira, que muitos ali não são o cultivo deles. Vocês têm que aprender uma coisa. Vocês querem ser orquidófilos? Aprendam a ser orquidófilos. Vocês querem ver flores? Maravilha. Mas, aprendam a querer ver flores toas também. Eu assisto exposições de flores. Eu assisto pessoas que dão orientações sobre orquidofilia. Entendeu? Porque vocês pensam que eu sei tudo? Eu não sei tudo. Mas, eu quero passar tudo o que eu aprendi no decorrer de mais de 20 anos para vocês. E quem confiar em mim e me der em valor, pelo menos um pouquinho, de tudo o que eu tento passar para vocês, vai estar lá, inscrever-se. Vai clicar lá e vai marcar bonitinho, inscrito. E eu vou agradecer do fundo do coração por ter ganho mais uma pessoa que confia em mim. Porque eu estou aqui para defender você, defender o seu cultivo, ter que saber que todas as flores que você tem, as orquídeas que você tem na sua casa, estão florindo. Você não precisa ficar assistindo vídeo para ficar vendo flor dos outros enquanto a sua está morrendo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até uma próxima. Me perdoem, me perdoem, agora eu vou voltar a trabalhar. Eu não tinha intenção de vir fazer esse vídeo. Mas eu queria mostrar esse sistema aqui para vocês. Esse sistema aqui, se lembrando que esse pendurador vai aqui em cima. Ele vai aqui em cima. É onde você irá pendurar num lugar com bastante luminosidade. Entendeu? Dependendo das plantas que vocês tiverem aqui, não levem a solprender isso. E vocês podem usar tanto o tubo por fora, quanto o tubo por dentro, colocando micro-orquídeas e deixando sempre esse sistema de umidade. Esse sistema de umidade ao centro aqui, pendurado nesse pendurador de quatro pontas aqui. Tá ok? Bom, é isso, gente. Mais uma vez, perdão. Perdão pela minha sinceridade. É nisso que muitas vezes, é por isso que muitas vezes, muitas coisas se fecham. Porque eu não sei puxar saco e nem mentir. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, gente. Batemos mil. Muito obrigado a todos que confiam em mim. Muito obrigado a cada palavra de elogio, até de crítica, eu agradeço. Porque cada crítica me faz eu crescer, evoluir mais como ser humano. Muito obrigado, gente. Não deixem de me ajudar quem realmente confiar em mim. Tá ok? Fiquem na paz.